Gente, gente, acordei agora e já deu pra ver que o... Não muda! Olha só, nublado ainda. Esse frio não tem ido embora não, gente. Cadê o verão? Vai passar o verão com frio? A bambina enroladinha. Nem sequer mexeu, gente. Não tá querendo levantar, não. Em dia de frio, assim, ela fica na caminha até mais tarde. Não adianta, eu posso levantar, posso fazer minhas coisas e ela fica deitadinha. Ai! Tá feio mesmo, olha lá embaixo. Nublado e frio, gente. Já aqui de cima já dá pra ver que tá frio. Passarinho, passarinho, que dia frio, passarinho. Penhaco! Não tem jeito. Não tem jeito de mexer ainda lá no meu jardim. Não tem jeito ainda porque frio, 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 frio. As coisas ainda que eu comprei lá na casa da Cris, ainda estão aqui. Eu tenho que mostrar pra vocês. Então, hoje eu vou fazer de tudo pro dia render. Ai, que linda. Olha essa daqui. Amo essa cor, gente. É linda. Linda mesmo. Então, hoje eu vou fazer o dia render. E vocês vão ver tudinho o que eu vou fazer. A outra passou por mim. E olha só. Fica me esperando, como se diz. Você não vai pôr pra fazer xixi, não? Dorme mais que a cama. E acha que sou eu, gente. Primeira vai dar todos os cheirinhos dela. Olha só, gente. Pra ver quem passou no quintal. Depois que a bonita vai fazer xixi. Anda! Golpinho! É, pambina. Gente, ela... Ultimamente ela não tá gostando do frio, não. Ela gosta da neve. Mas frio, assim, ela faz. E vem correndo pra dentro de casa. Anda! Corre! Ela tem que olhar todo dia de baixo. Ali da cerca. E cheirando tudo. E vem correndo pra dentro. Decide que tá frio! Vai andar mais. Corre, filha. Tá muito frio. Tá frio, novã? Tá muito frio. Mas tá muito frio mesmo. Eu não gosto não, gente. Eu não gosto do frio. Chora neve. Vou te deixar, bambina, que hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Vou lá fazer o meu cabelo. Vou fazer meu cabelo. E hoje também nós vamos em Boston, porque eu encomendei um presente pra produção. Ele não tá sabendo de nada. Vocês vão ver em primeira mão o presente dele. Será que ele vai gostar? Um presentaço, gente. Muito bonito. E vai ficar bonita também. E vamos aproveitar esse dia todo mundo junto e misturado. E você que tá chegando agora, meu nome é Gisele. Moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostra um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então eu te convido, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você sempre ser notificado e vir conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai. É de grátis. De grátis. Você não paga nada. E quando nós estivermos completando um milhão de inscritos aqui no canal, vão ser sorteados duas motos popular, zero quilômetro pra dois inscritos. Uma moto cada. Já pensou? E o terceiro ganhador ainda vai estar ganhando uma joia dezoito quilates. Você não vai querer perder, não. Vem pra cá, vem participar. E ainda, ó, fazer um giro aqui nos Estados Unidos junto comigo. Vou colocar uma cesta de roupa já pra lavar, que aí fica fácil. Gente, mais duas caixinhas, ó, lotada. Só pra fechar. Essas daqui vai sair a semana que vem. Então, eu tenho que comprar agora os materiais colar que tá faltando nessas duas aqui. Pra ir pro vazio, gente. Deixa eu colocar essas roupas aqui todas já pra lavar. Já vai me adiantar muito. Quando estiver lá no salão, lava. Quando eu passar em casa, antes de ir pra Boston, eu já coloco pra secar. Tem que fazer mil e uma coisa. O dia... Render. Com licença. Tá. Vamos lá. Papelzinho, né, menininha? Deixa sempre os papelzinhos. Bora lá agora. Aí quando eu chegar, vai ser só colocar pra secar. Copo. Sempre deixa copo aqui embaixo. Amanhã é uma coisa, né? Ainda pega tudo. Será que o meu cabelo vai ficar bonito? Será, gente? Fiz um cafezinho aqui. E vocês não vão acreditar. Já tá tendo sol. Deixa eu só ver se tá frio, né? Mas já tá tendo sol aqui. Tá frio. Tá frio, mas já tá tendo um solzinho. Então, bora lá agora fazer meu cabelo pra gente ir pra Boston. Gente, cheguei aqui no salão. Bora lá pra transformação. Será que vai ficar bonito? Sei não, hein? Puxa só uma blusinha de frio. Porque vai esquentar. Esse solzinho vai esquentar hoje. E uma coisa eu falo pra vocês. Não pulem o vídeo. Hoje o frango do domingo vai ser dado aqui. Ai que lindas, olha. Vai ser dado no meio do vídeo. E vocês não vão querer perder novidades, tá? Então, eu peço a vocês. Não pulem o vídeo. Escutem com atenção. Não tem ninguém. Só nós. Só nós. Tá tudo na preparação. Gente, tem muita novidade pra vocês. Agora, sempre nos vídeos, vai ter uma perguntinha. E você vai ganhar prêmio em dinheiro. Então, eu peço a vocês, hein? Não pulem o vídeo. Se você quer participar. Eu não vou falar quantas vezes na semana que vai ter esse prêmio. Pode ser nos vídeos postados todos os dias. Pode ser em um vídeo, dois vídeos, três vídeos. Vai depender da visualização de vocês. Então, você não vai querer perder, né? A gente já deu 50, 50 reais. E você? Já viu? Não essa novidade? Então, presta atenção nos vídeos que são postados todos os dias. E o salãozinho ainda tá aqui, gente. Só pra mim. A preparação já começou. Ela tá lá fazendo as preparações. Tcham, 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 tcham. Vamos lá pra transformação. Saindo agora do salão. Gente, ficou bonito o meu cabelo. Vou mostrar agora pra vocês, não. Vou deixar ainda vocês um pouquinho curiosos pra ver como ficou. Agora eu vou dar uma passadinha em casa. Colocar a neca pra fazer xixi. E nós vamos pra Boston pegar o presente do Produção, gente. Um presente lindo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. O presente dele, gente, foi feito especialmente. Eu ainda também não vi o resultado final. E ele nem imagina, ele nem sonha desse presente. E não tem o risco dele assistir esse vídeo. Que eu só vou postar esse vídeo amanhã, depois que eu entregar o presente pra ele. Então, posso falar aqui que ele não vai ver. Só vai saber depois que já tiver ganhado o presente. Mas é lindo, gente. Deu um trabalho. Um trabalho. E hoje eu vou ver o resultado final. E ver, né? Se ele vai gostar também. E daqui a bosta ainda vocês vão passear. A paisagem. E eu tenho que ir e voltar rapidinho. Antes que ele chegue do trabalho e não desconfiar de nada. Vou chegar aqui, que eu ainda quero dar um frango do domingo hoje. Um não, né? Quero dar mais de um. Piguichosa. Cadê você, piguichosa? Nhaca, você tá muito piguichosa, Nhaca. Vai lá fazer xixi, vai. Vai, que a mãe tem que ir. Que a mãe tem que ir correndo e pegar a estrada. Vai lá fazer xixi. Abre aqui. Corre. Corre, Nhaca. Vai fazer xixi? Anda. Vai fazer xixi. Vai lá. Eu vou dar um franguinho do domingo antes de ir pra bosta. Então, vou pegar aqui o nosso WhatsApp. Os frangos de domingo agora também vai ser feito só nos vídeos. Não vai ser mais em live, tá? Então, pra você saber que você ganhou, você vai ter que assistir ao vídeo sem pular nada. Então, deixa eu ver pra quem que eu vou chamar. Você. Vai você. Vamos ver se ela vai gostar. Não quero deixar vocês verem meu cabelo por enquanto, gente. Seguido. Não vai dar? Oi! Oi! Você tá boa? Eu também. Você? Ó, vou deixar você me ver só um pouquinho. Porque eu fiz o cabelo e eu não quero que ninguém veja agora, tá? Ó, eu não vejo, ó. Você tá boa? Tá linda. Obrigada. Você gostou? Amei. Amei, amei. Tá muito linda. Será que a família 13 Minutos vai gostar? Com certeza. Com certeza. Deixa eu te falar. Fala aí. Você quer um franguinho do domingo? Eu quero. Você ganhou o frango do domingo. É! Como que é seu nome? Fala seu nome. O meu nome é Célia Adriana Monteiro. E você fala de onde, Célia? Eu falo de Má, Sabe, no Ceará. Ô, terra boa, Ceará! Até o passarinho cantou. Até do poeta José de Alencar. Isso mesmo. Célia, ó, agora os frangos de domingo vai ser assim nos vídeos, tá? Tá certo. Porque nem todo mundo pode estar presente numa live, né? É verdade. Às vezes eu tento assistir, mas não consigo, porque... Ó, agora mesmo eu tô com uma unha aqui, mas só tá a unha, porque eu até citei o horário dela. Entendi. Né? Assim vai ser melhor, não vai? Assim vai ser maravilhoso. Poxa, aí resta a pessoa ter atenção muito bem, né? É só agora assistir o vídeo completo, né, Célia? Com certeza. E eu fico todo o tempo. Aí, ontem eu tava assistindo e eu fui interrompida pelo meu esposo de gol, né? Aí eu peguei assim, eu assisto o resto, porque eu quero dizer cada detalhe eu anotando. Então, tá bom. Então, agora o franguinho de domingo vai ser assim. Durante um vídeo eu vou chamar vocês e falar, você ganhou o frango do domingo, tá? Célia, você manda pra mim os dados aqui da conta pra eu passar o dinheiro, tá? Tá bom. Ó, e uma outra novidade também que eu quero falar pra você, Célia. Agora, nos vídeos, sempre vai ter um prêmio em dinheiro, mas só pra quem assiste, porque é uma pergunta de um vídeo anterior, tá? Eu vi. Você viu, né? Primeira pergunta, quanto você gastou. Isso. Não foi? Só que eu não vou falar quando, quantas vezes vai ser na semana. Tem que prestar atenção nos vídeos, tá? Com certeza. Então, não pula, assiste sem pular. Quem sabe ali vai ter mais dinheiro, hein, Célia? É bom, né? É bom, né? A gente que tá aqui, aqui tá bravo o negócio. Então, qualquer quantia vai ajudar, né? Com certeza. Então, é só assistir os vídeos sem pular, tá, Célia? Ai, eu vou cloro a Deus. Vão franguinho comigo. Ganhou o franguinho do domingo. Célia, então, beijão pra você, tá? Muito, 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 muito. Acabam os cabelos aparecendo de vez em quando. Mas, obrigada, tá? Deixa eu ir que eu tô indo lá em Bosto pegar um presente por produção que eu mandei fazer lindo, tá? Eu vou mostrar nesse vídeo mais tarde, tá bom? Tá bom, meu amor. Você tem algum conselho pra me dar? Um conselho que eu lhe dou é que você não se importe com os comentários maldosos das pessoas que entram nas suas redes sociais e falam mal de você dizer que você tá se aproveitando, dizer que você... Nada disso. O que importa é a situação que Deus tem a ele. Caminhe sempre na frente, tenha fé, tenha discernimento, seja determinada como você sempre foi e vive a sua vida da maneira que você mais sabe viver, trabalhando, respeitando e sem ser sócio. E Deus te abençoe. Amém! É força na peruca! É força na peruca! Uhul! Beijo, Célia, beijo! Beijo! Obrigada, meu amor! Obrigada a você! Continue assistindo pra você ganhar mais, tá? Tá bom, tá certo! Viu, gente? É assim. A Célia hoje ganhou o franguinho de domingo e você não vai querer perder, né? É só você ficar atento agora ao seu WhatsApp, participar do canal e, olha, tem prêmio também nos vídeos. Sempre vai ter uma perguntinha do vídeo postado do dia anterior. Você não vai querer perder. É só aqui na família 13 minutos. E quando nós estivermos completando um milhão de inscritos, vão ser sorteados duas motos popular, zero quilômetro pra dois inscritos. Uma moto cada. E um terceiro vai estar ganhando uma joia de 18 quilômetros. Corre lá, se inscreve, gente! Participe! Bora lá pra bosta agora! Gente, cada dia o céu é uma beleza incomparável. Todos os dias o céu é diferente. Cada um mais lindo do que o outro. tomara que eu não pegue muito trânsito. Gente, essa mulher vai atravessar logo aqui. Ela tá no meio da rua. Ela tá querendo carona, gente. Espera aí, deixa eu ver. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu preciso da minha medicina diabética no Walgreens. Pode me trazer lá, por favor? Claro, claro. Come in. Oh, obrigado. Senhor Jesus, tem um Deus. Só um minuto. Tem um Deus. Ok, vamos lá. Oh, meu Deus, tem um Deus. Você precisa de medicina? Eu preciso de medicina para o meu... Gente, ela tá passando mal. Ela precisa de... Remédio? Hold on, meu Deus. Oh, meu Deus, tem um Deus. Ok, ok. Pera aí, pera aí. Só um minuto. Gente, ela tava precisando de ajuda. Tava no meio da estrada aqui. Falando que ela precisa chegar na farmácia. Ela tava precisando de um quarto pra alugar. E... Alguém tentou roubar, fazer as coisas com ela, tadinha. E eu vou deixá-la lá na farmácia. Antes. Don't cry, please. Don't cry. Don't cry. Não, por favor. Eu sei, eu sei. Mas você acredita em Deus. Isso é o mais importante. Eu prego sempre. Deus, por favor. Você vê? Por favor, tem que ter alguém. Ela tá falando, gente, que ela tava rezando o tempo inteiro. E ela pedindo a Deus. Você vê? Despera. Sim. Ok? Eu vou te derrubar lá, ok? Dê-me um sorriso. Obrigada, mamãe. Bem-vindo. Gente, eu vou deixar. Eu vou deixar ela lá na farmácia, gente. Gente. Gente, olha só. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Queimaram ela com ácido, gente. Olha isso aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E eu vou pegar minha pele de aqui. E eu vou colocar aqui. Oh, meu Deus. Então, eu estava no hospital seis meses. Oh, meu Deus. E eu venho e eu quero advocar para as mulheres. Para que elas não se acolhem. Para que elas não se acolhem. Não se acolhem. Não se acolhem. Não se acolhem. Eu acho que foi. É pior. Mas você tem que... E eu ainda não faço trabalho. Eu sei. Eu não vou voltar. Sim. 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 Ok? Mas as pessoas pensam isso. Não. Porque eu estou aqui? Sim. Eu amo isso. Não. Não se acolhem. Então, eu disse, posso ter um trabalho? Não, eu vou pegar um trabalho. Você sabe? Eles me disseram. Eu já vou chegar aqui na farmácia. Eu já vou deixar ela. Sim. E você também. Eu espero que ela se acolhe para você. Eu sei. Tudo vem para a gente de volta. Ela está falando. Eu vou voltar para você também. Ok? Então, é ok para compartilhar? Sim. Com meus amigos? Gente, eu estou pedindo ela permissão para... Para mim, Christian. Ok. Ela está pedindo para as pessoas rezarem por ela. E ela está me dando permissão para eu mostrar para vocês. Tá? Ok. Deus te abençoe. Ok? Obrigada. Gente, eu vou do outro lado pegar a outra bolsa dela. Você tem? Você tem? Sim. E o seu bolso está aqui na bolsa. Eu quero uma. Eu quero uma. Sim. Você tem? Você tem? Ela está pegando a outra bolsa dela aqui. E aí, Lele. Obrigada. Muito obrigada. Bem-vindo. Bem-vindo. Eu te abençoe. Eu te abençoe todos nós. Deus é bom. Sim. Deus é bom. Sim. Todos os dias. Obrigada. Ok. O que é seu nome? Cristian Becker. Cristian Becker. Ok, Cristian. Tchau. Eu não quero vergonha, nada. Não, está bem. Está bem. Eu vou limpar mais tarde. Eu vou limpar. Ok. Sim, eu vou limpar. Muito obrigada. Bem-vindo. Você também. Boa sorte. Tchau. 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 Meu Deus. Ai. Ai, Senhor. Que Deus ajude ela. Quando a gente pensa que a nossa vida é ruim, quando a gente reclama. Olha só, gente. E a gente pensa que nada acontece aqui nos Estados Unidos, que as pessoas só têm vida boa. Não, gente. As coisas têm no mundo inteiro. Mas se cada um fazer a nossa parte, diz ela que estava ali, que já tinha pedido ajuda a tantas pessoas, ninguém parou. E ela começou a pedir a Deus para mandar alguém para ajudar ela, que ela tinha que chegar aqui na farmácia para pegar o remédio dela. E ela não conseguia andar. E eu tive que passar ali naquele exato momento para Deus me usar. Eu queria mostrar meu cabelo para vocês como surpresa. Mas acabou que acontece isso. Assim está o meu cabelo. E eu falo assim, gente, eu sou ousada por Deus nos mínimos, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E, Senhor, eu estou aqui. Seja feita a sua vontade sempre e não a minha. Não era para mim ter passado por aquele caminho. Era para mim ter passado por um outro, mais rápido. Mas eu queria mostrar para vocês a paisagem. E Deus me usou para passar ali, para ajudar alguém. Então, às vezes, a gente fala assim, ah, estou atrasada. É atraso. Atraso é de Deus. E agora, continuar a nossa viagem para Boston. No tempo de Deus você vai ter O que sonha o coração Todos verão você vencer E acabar com toda humilhação Deus não dá A prova além do que se pode suportar No momento certo Ele irá Te honrar Eu quero ajudar Muito E não é só um, não Não é só dois, não Não é só três, não E Deus sabe O meu coração Não é só A plaquinha de Boston Só que esse horário, esse horário, acho que a gente vai pegar tanto trânsito lá na entrada Não precisou nem estar lá na entrada, gente, já aqui mesmo Longe, longe já tem trânsito Ai, 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 só pra vocês verem, o meu dia tem mais de 24 horas Olha o tanto de coisas que eu faço num dia só Nem eu acredito E tá trânsito dos dois lados, tanto pra ir como pra voltar E você que tá chegando agora, meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas Mas também mostra um pouquinho da nossa vida em vários vlogs Então eu te convido, se inscreva, ative o sininho das notificações Pra você sempre ser notificado e conferir junto comigo quando eu postar alguma novidade Se inscreve, vai! É de grátis! De grátis você não paga nada Quando nós estivermos completando um milhão de inscritos aqui no canal Vão ser sorteados duas motos popular, zero quilômetro pra dois inscritos Uma moto cada e um terceiro ganhador vai estar ganhando uma joia De 18 quilates patrocinada pelo Wagner Joalherias aqui de Boston Então venha pra cá, se inscreva e venha participar Um pouquinho da Família 13 Minutos Aqui todo mundo é junto e misturado E se você tem alguma curiosidade aqui sobre os Estados Unidos Vem pra cá, te conto tudo Te mostro também O trânsito tá parado Anda um pouquinho? Para Anda um pouquinho? Para Te convido também a me seguir lá no nosso Instagram 13 Minutos Vida no E.O.A. Oficial 13 Minutos Vida no E.O.A. Oficial Vai lá, manda um direct pra mim que eu vou te responder Anda um pouquinho, para Anda um pouquinho, para Mas como eu sempre falo Atrasos são de Deus E tomara que tenha aquele outdoor Da outra vez que nós viemos Lindo Que eu vou mostrar pra vocês Gente, o outdoor tá ali Ele é lindo Olha bem o que que tá escrito Depois da Dessa situação que nós passamos Olha o que diz naquele outdoor Jesus, eu acredito em você Olha aqui, gente Olha que outdoor mais lindo E não tem como não acreditar, né? Gente, olha Jesus I trust in you Eu acredito em você Lindo esse outdoor Como não acreditar Deu uma esticada boa Eu acho que vocês já até decoraram Esse caminho aqui de Boston Vocês que tem algum parente aqui É só falar Olha, passou naquele túnel A entrada ali De tanto que vocês estão vindo aqui comigo Aquele túnel enorme Gente, hoje Mesmo que o vídeo fique longo Porque já vai ficar mesmo Que tanto de coisa que tem Nesse vídeo hoje Eu vou passar esse vídeo Aqui O túnel Todo gravando Pra vocês verem O tamanho do túnel Eu sempre corto um pedacinho, né? Aí todo mundo fala assim Nossa Que túnel enorme Mas eu nunca gravo ele todo E hoje eu vou gravar ele todinho Pra vocês verem Estamos entrando no Thomas Ney Jr. Tunnel Massachusetts Tampike Esse túnel tem várias saídas Tem várias saídas e várias entradas Vocês estão vendo Tanto de carro Entrando E ele é enorme E você Tá gostando dos vídeos? Me acompanhando? Você assistiu esse vídeo Sem pular nada? Me deixa um coraçãozinho Deixa eu ver se você é fiel E pra completar Me diga de que cidade País Estado Você tá me assistindo Nós não estamos nem na metade Tchau 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 Vamos lá. Aí só vai ficando escuro, só vai dando uma coisa na barriga, que eu não sei falar pra vocês o que que é não. Dá assim, uma coisa assim, acaba logo, acaba logo, acaba logo e nunca acaba. Aí você pensa assim, gente, eu tô na metade do túnel, sabe? E é assim, debaixo do mar, debaixo da terra. Até a gente começa a enxergar lá no fundo, lá no final, a luz no fim do túnel, gente. Quatro minutos até aqui, pra gente chegar até aqui. Olha o tamanho desse túnel. E a nossa famosa ponte, gente. Saímos do túnel. Aí dá aquele alívio na barriga. Você passou o túnel e tá entrando na Tobin Bridge, a ponte Tobin. Passeio assim? Só aqui no 13 minutos. Quem falou que você não pode passear aqui nos Estados Unidos, né? Ha! A família 13 minutos passeia sim. Onde que eu vou, eu levo vocês. Gente, eles fazem muitos filmes também ali, ó. Naquela parte ali, é um galpão enorme. É tipo uma fábrica. Então, vocês já viram aquela parte ali em algum filme. Daquele David, acho que é David Washington, alguma coisa assim. E outros filmes. Vocês já viram isso aqui, ó. Esse Boston Sand. Gente, aqui também tem os sinais pras bicicletas, tá? Elas também têm que parar. Tá logo aqui no cantinho direito aqui, ó. Dá pra vocês verem. Papé desce pros carros e de bicicleta. Tá vermelhinho pra bicicleta também. Pode passar, não. Agora tá verdinho, ó. Até pras bicicletas. Mas pra gente ainda não tá, não. Cheguei bem aqui pertinho pra vocês verem. Agora abriu. Tem que respeitar. Todo mundo tem que respeitar o trânsito. Gente, acabei de chegar. Uhul! E agora, será pra quem que vai ser esse presente? Foi um presente muito especial. Foi feito por encomenda. Deu um trabalhão. Ó, tem meses pra essa peça ser feita. E eu vou mostrar pra vocês essa peça, gente, que é um encanto. E pra uma pessoa muito especial. Gente, pelo menos não está tão frio aqui. Tá frio, mas não tão frio. Vamos lá? Eu cheguei e agora é pra buscar Essa peça que deu trabalho pra danar Mas saiu, ficou bom. Saiu, gente. Eu tava aqui ajeitando agora, tá vendo? Saiu a danada da peça. Essa peça aqui. Mas o que acontece? Exclusiva. Vocês acham o quê? Só uma coisa chique. A peça, todas as minhas peças são exclusivas. O Wagner faz assim. Especialmente. Não tem, gente. Especial. Família 13 minutos. Eu vou mostrar pra você o presente que eu vim pegar. E a obra de arte que o Wagner Joalherias, aqui, de Boston, faz pra vocês. Você tem alguma joia assim? Em mente? Um sonho? Assim? Traz aqui, gente. Ele realiza. Ele põe aqui mesmo pra fazer, pra você tornar realidade. Vamos ver? Essa peça que ele fez exclusivamente, pra mim. E eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, também, falar pra vocês que chegou muita coisa bonita, hein, meu povo? Vocês que moram aqui em Samervil, vem aqui ver, porque chegou muita peça exclusiva também. E muito lindo. Agora, sem enrolação. Deixa eu mostrar eles. Gente, olha essa peça. Olha esse leão. Aqui, ó. Olha ali o telefone dele. Você pode ir lá também no Instagram e veja as peças que estão lá no Instagram pra vocês. Gente, esse cordão que vai ser de presente. Vocês sabem pra quem? Vocês sabem pra quem que vai? É claro que é pra ele. Pra mim é outra cara metade. O meu outro pezinho de chinelo torto. Que nós de biga, mas nós te ama. É o cordão do produção. Gente, olha que coisa linda. Linda, né? Segredo, hein? Segredo. Ainda vou mostrar a reação dele pra vocês. Gente, olha só esse presente. Será que o produção vai gostar? Será que o produção vai gostar? Feito exclusivamente pra ele. Gente, que peça maravilhosa, né? Será que ele vai gostar? Será que o meu produção vai gostar desse cordão? Lindo, né? E essa medalha de leão? Ai! Impossível que ele não vai gostar, né? Então, bora lá, porque o caminho hoje de volta, gente... Vocês viram, né? O tanto de coisas que eu faço no meu dia. Meu dia não tem só 24 horas, não. Não, não, Nina, não. Não tem. E você, se assistiu até agora, será que ele vai gostar? Deixa eu saber aqui nos comentários. Será que ele vai gostar do cordão de leão dele? Gente, gente, cheguei agora. Espero muito que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia, salão, tudo, tudo, tudo aqui nesse vídeo. Me deixa saber se você gostou. Eu vou adorar saber a sua opinião. E não perca os vídeos, hein? Não perca, porque sempre tem novidade. Tem vídeo postado novo todos os dias. Então, vem pra cá, vem me acompanhar um pouquinho aqui no 13 Minutos Vida nos Estados Unidos. Deixa eu saber nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus.